Na tarde de um domingo, eu olhava ela de longe, na ribanceira, sorrindo pra mim. A gente quer entender uma pessoa e tudo o que encontra é o silêncio. Ele cansou de dormir com ele, foi? Ou ele cansou de dormir com você? Descobri que meu destino é amar pra sempre uma mulher que me revirou pelo avesso. Arrancou minha cabeça, me deixou sem razão. Deixa de tanto passar, vou te atormentando. Eu sonhei com a tua mulher encantada. Ela não vai ser tua. O que você fez com ela? Ela não é de ninguém. Tu não pode ser tudo. Vou ficar com que eles têm que ir embora. Eu quero uma mulher que é só minha. Vá atrás dela! Será que toda vez que eu penso nela, ela também pensa em mim? No mesmo instante. Na mesma hora. Do mesmo jeito. Sabia que você vinha. Tchau! 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 Tchau!